Música Tu se quiseres cantar canta, tu se quiseres cantar canta Não te fujo à razão Não te fujo à razão Mas prepara-te ao canto do ar Que vais dar um traulhão É boa a ocasião É boa a ocasião Que até o povo se vai rir Até o povo se vai rir Depois disto está tentado Não importa de mim Eu já te estou a ouvir Eu já te estou a ouvir Lá nisso toma cuidado Lá nisso toma cuidado Eu para a mina te quero Este joelho queimado Eu que não estou enganado Eu que não estou enganado E só um lugar de ser E só um lugar de ser Ela diz o meio do que está De preto roubei E o erro é de ela Não falta quem te pinta Não falta quem te pinta A gente do teu conselho A gente do que tu conselho Ainda bem que te conheces Já as canto com o Ibeiro Já te falei no traio Não quiseres te acertar Já te falei no traio Não quiseres te acertar Não quiseres te acertar E só um outro caminho Tu retornando teu lugar Oh, cantadeira, cantadeira Oh, cantadeira, cantadeira Anda vindo do teu vagar Anda vindo do teu vagar Porque o céu é a luz do dia Só te quero no aluniar Para já deixar de estar Para já deixar de estar Porque eu também tenho ela Porque eu também tenho por ela Para não andar às escuras E prestar-me a tua vela E pela Rua da Biela E pela Rua da Biela E se vós acreditar E se vós acreditar E se é a bela flor de noite E dá-lhe a minha mãe Já sei para onde tu vens Já sei para onde tu vens Que tu estás a batachar Que tu estás a batachar A noite também tem luz Sem a tua bela chegada Tudo se pode reijar Tudo se pode reijar E isso era uma alegria Isso era uma alegria Porque quem deu a noite é breve Quem não pode andar de dia Com inteira simpatia Com inteira simpatia Eu juro de ser quem sou Eu juro de ser quem sou Se tu estás muita alegria A mim nunca me faltam